Louvaio com símbolos sonoros, louvaio com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nós vamos ouvir então nesse instante, final dos tempos. E também lembrar que somos nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Gladiadores do Evangelho, nossa missão é pregar o Evangelho através do hip hop. Então, que você possa prestar atenção nessa letra. Amém? Amém. O princípio e o fim. Quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Jesus será, você está preparado? Gladiadores do Evangelho. O tempo está próximo, a vocalista chegando. A nossa missão é continuar pregando. A palavra que a nós foi anunciada. É verítico, não é fato. Está na Bíblia Sagrada. Aqui a volta de Jesus é um evento verdadeiro. Ninguém sabe o dia, a hora, surpreenderá o mundo inteiro. Os sinais são claros, todos temos visto. O juízo final não é lendo e nem mito. Ele se cumprirá, como está escrito. Com a volta de Cristo. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. O juízo final virá. As coisas que estão acontecendo no mundo, é só o começo da dor. Os homens têm que se lembrar que Jesus salva, liberta e leva para o céu. Mas vocês não estão crendo na palavra de Deus. Dizem Romanos 12 e não. Vos inconforméis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que apresenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Porque pessoas estão acostumados com carro, drogas e até mulheres. Mas Jesus disse, eu sou. Quando vocês perceberem, isso vai ser uma bênção. Então, pensam na mensagem positiva. Manda um som pra cima, que é palavra real. Pra vocês que estão na rima. Então, irmãos e irmãs, se liga na ideia do mano que está chegando com a revolução. Que conheci tempos difíceis, mas eu continuo orando. Pra que tudo possa melhorar. Pessoas perdidas nas drogas, na bebida, na prostituição. Isso não podia, eu trago a saída. A Bíblia, exemplo de vida. Um homem que morreu crucificado por nossas vidas. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ao me dar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar. Que destino há de ter sua alma? Qual será o futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Em um tempo de guerra, vivíamos falando acerca da palavra. Que Cristo tá voltando. Ele vai voltar. Para resgatar a sua noiva. Esplandecente em unção. Os que ficam na terra sofrerão perseguição. O anticristo virá. Para governar, muitos a ele aceitarão. E a Cristo negarão. Essa é a grande tribulação. Essa é a grande tribulação. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados? Jesus Cristo pode voltar agora e rebatar a sua igreja. Se você não aceitou Jesus Cristo como salvador da sua vida. Entregue o seu caminho a ele. E faça da sua vida uma nova criatura. Se entregue na presença de Deus. Não deixe o inimigo tomar a sua vida. Porque sua vida pertence ao nosso salvador. E Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz. E ressuscitou por nós. Hoje. Ele virá. E você está pronto para receber Jesus o seu coração nesta noite. Ele vai vir resgatar o teu povo. Oh Jesus. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Que a honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Que é digno de toda a honra e glória. Saltado seja o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Lateadores do Evangelho. O nosso trabalho aqui é sério. Essa é a nossa missão. Pregar o Evangelho que é o poder da salvação. A Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios. No capítulo 5 verso 17. Que aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo Cristo fez novo. Oh. Ei. Você. Preste atenção. A minha vida foi só desilusão. Tava seguindo a Satanás. Achava tudo bom. Mas não tinha paz. Um dia sem esperar. Na minha casa veio um homem me visitar. Fregando uma palavra pra me salvar. Hoje tô seguindo uma nova luz. Amor, agora! O caminho certo chamar. Jesus. Declare ao nosso Deus assim, ó. Nova criatura sou. Homem correu numa cruz. Nova criatura sou. Ele restaurou meu coração. Nova criatura sou. E me deu o seu perdão. Eu, quando não conhecia a Cristo, era uma pessoa muito rebelde. Fazia de tudo que tinha na reta. Bebia, se prostituía. E etc. Contava com a sorte. Só que era suicídio. Essa vida miserável em Eclesiastes. Doze nos diz assim, lembra do seu Criador. Na sua mocidade, antes que vem. Os falsos dias viemos de família humilde. Que não tem estrutura espiritual. Tem que saber falar a real. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dessas coisas que o mundo oferece para te dar. Sempre escutava falar de um tal Jesus. Que morreu por mim e você na cruz. Ele amou o mundo de tal maneira. E ele deu o seu filho em sacrifício. Não pode ser um vício muito bom. Fala desse Jesus que tirou os irmãos do pecado. Pois aqui em cima para ser levita de milagre. Eu, Jesus, me enganou. Nova criatura sou. Homem morreu numa cruz. Declarei ele assim, ó. Nova criatura sou. Dessaurou meu coração. Nova criatura sou. E me deu seu perdão. Questione. Idade se forme. Jesus é o nome que está acima. De todo nome. Estive como cego. No meio da escuridão. Mundo de trevas. Era só desilusão. Então as drogas iam me consumir. Quantas vezes eu pensei em até fugir. Saí daqui da realidade. Até que um dia me pregaram a verdade. Eu descobri que existia uma eternidade. Foi aí que Cristo entrou em minha vida. E foi curando e resgatando as minhas feridas. A Bíblia diz que a nossa criatura. E a nossa criatura foi mudada. Em uma nova. Porque o pecado então a deformava. Mas Cristo com seu sangue a resgatou. E hoje com certeza eu digo assim. Nova criatura sou. Nova criatura sou. Nova criatura sou. Homem morreu numa cruz. Nova criatura sou. Restaurou meu coração. Nova criatura sou. Nova criatura sou. Nova criatura sou. E me deu seu perdão Jesus, Jesus, minha luz Pome morreu numa cruz Restaurou meu coração E me deu seu perdão Aleluia, glória a Deus Boa, aleluia, glória a Deus Uma salva de palmas, louva o nome do Senhor Jesus, irmão Aleluia, glória a Deus Em breve nosso CD vai sair, viu, irmãos? Ora, Deus, que nosso CD vai sair esse ano aí, em nome de Jesus Glória a Deus Ouvindo os louvores a Deus e cantando a Deus Amém 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 Obrigado.